Ouvintes da Rádio Claretiana FM, você que nos acompanha neste canal, é com muito prazer que hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Claretiana, a Teresa Furini, que é a vereadora em Batatais. E o assunto de hoje é até educativo, foi por isso que eu convidei a vereadora para a gente falar sobre o projeto de lei do senhor vereador Eduardo Risse, que institui como atividades essenciais aquelas executadas por salões de beleza e barbearias, bem como os estabelecimentos de prestação de serviços, de educação física, público ou privados, essenciais para a saúde da população no âmbito do município de Batatais e das outras providências. E eu recebo aqui inúmeras mensagens. Rodrigo, como ficou, como vai ficar? Pode explicar? Seja bem-vinda. Eu posso. Obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes. Mas é mais ou menos isso que você disse. Na última sessão, a gente já tinha em pauta o projeto do Eduardo. Esse projeto teve um pedido de vista para ser estudado, debatido, porque no mesmo dia teve uma emenda, a emenda da vereadora Mariuda Covas. Como a gente não teve um tempinho maior para estudar, inclusive para saber opinião popular, a casa, os vereadores, eles decidiram pedir vista. Para não ter muito tempo, já se convocou uma outra sessão extraordinária, que foi a de hoje, para apreciação só desse projeto. Aí hoje foi bem discutido, bem debatido e aconteceu a votação na casa. Foi um apelo popular, né? Um apelo popular. Para que acontecesse a aprovação desse projeto. Inicialmente, o que é o projeto? Esse projeto, ele torna serviço essencial atividades físicas, que enquadra academia, jiu-jitsu, acredito que também algumas lutas marciais e também salões de cabeleireiros, que aí vai manicure, algumas esteticistas. Ele abrange esses dois setores. Como protocolo do projeto, a vereadora Mariuda Covas, ela quis ampliar o projeto. Ela colocou uma emenda colocando comércios e outras atividades, prestadores de serviço. Eu prefiro, Rodrigo, não entrar no mérito em relação à intenção deles. O que eu posso garantir é o direito deles. Os dois fizeram um trabalho, cada um, para a sua matéria e colocaram apreciação popular. E quem define, quem julga essa questão de mérito é mais a nossa população. Eu prefiro falar do nosso regimento interno. Como as duas coisas eram direito, entrou em pauta, pedimos essa sessão extraordinária e ela foi votada. Acabei de sair de lá, foi discutida em alguns momentos de uma forma tensa, porque é muito importante isso. A gente sabe o que o nosso comércio, o que a nossa população tem vivido. É um assunto delicado, né? É muito delicado. Há quem defenda que isso não é competência do município, isso é uma competência do Estado. Há quem discorda. Então, tudo é discutível. Mas falando do trâmite da casa, entrou em votação hoje. O Eduardo pediu, que foi um apelo até de todos os vereadores, para não ficar prolongando essa situação, que a gente tenha uma decisão lá. Então, ele pediu em regime especial de urgência. Isso torna mais rápido o processo. Em vez de ser duas discussões e votação, faz só em uma. E foi o que aconteceu lá. Nessa votação e discussão, tanto o projeto do Eduardo como a emenda da vereadora Marilda foi aprovada por todos votantes por unanimidade. Três pessoas não votam. No caso, é o nosso presidente. Por ser presidente, ele vota no caso de desempate. Tem um artigo, tanto na nossa lei orgânica municipal, para quem não sabe o que é a lei orgânica, é a lei maior da cidade. É a lei mãe. É ela que disciplina tudo dentro do município. E cada município tem a sua lei orgânica. Na nossa tem um artigo, 29, que fala que quando a pessoa tem um interesse pessoal, ela tem que não votar, abrir mão. É claro que isso também é interpretativo. Fala, olha, isso pode ser na questão de um voto decisivo ou não. Eu, independente do mérito, eu optei porque eu tenho interesse pessoal. Qual é o meu interesse pessoal? Meu marido tem salão de cabeleireiro. Minha mãe tem salão de cabeleireiro. Meu irmão tem salão de cabeleireiro. Meus tios, vários. Se eu falar só aqui na região central, tem o Milton, a Estela, o Eliseu. Primos, muitos. Então, só na minha casa é mais de 11. Então, como que eu iria ficar à vontade para defender o projeto? E o vereador Marcos Santana também tem essa ligação, né? Exatamente. Eu ia te falar que o Marcos está no mesmo caso. Por quê? Porque ele trabalha com isso, ele vive disso. Então, a gente acaba tendo um interesse pessoal. E para amanhã ou depois a gente não ouvir falar que nós legislamo em causa própria, nós dois decidimos não votar. Usamos esse artigo da nossa lei orgânica. Nosso regimento também falava sobre isso e não votamos. Aí, o que aconteceu? Por unanimidade, todos os vereadores aprovaram o projeto do Eduardo com a emenda. E isso agora não vai para uma segunda discussão, como alguns estão pensando. Por quê? Por causa do regime de urgência. Então, esse assunto já foi encerrado em única discussão. O trâmite agora, Rodrigo, esse projeto, ele vai para a sanção do prefeito. Ele pode... Quer dizer, ele está nas mãos do prefeito. Isso. Mais ou menos, porque pode voltar para a Câmara. Pode voltar. Pode voltar. Ele pode decidir vetar ou sancionar. Caso ele vete o projeto, isso volta para a Câmara Municipal, que pode derrubar ou não o veto do prefeito. Então, o trâmite é mais ou menos isso. A situação é mais ou menos essa. Eu espero ter conseguido explicar. Que legal. Sabe por quê? As pessoas ligam aqui. Ah, Rodrigo, como ficou hoje? Teve sessão extraordinária. E até uma questão educativa. Quero agradecer mais uma vez. É, Gino. Um prazer. Mas, durante a sessão, teve uma negativa também do COE. O que aconteceu? Teve um parecer do COE falando da aplicação dessa lei. Nesse parecer do COE, ele fala dificuldade de fiscalizar. Fiscalizar. Porque fiscalizar dois setores é uma coisa, fiscalizar três, quatro é um, fiscalizar uma cidade inteira é outra. Então, ali teve um apelo do COE para o projeto não ser aprovado, mas os vereadores também discutindo em conjunto, achou que o parecer chegou muito tarde, muito em cima da hora. Coisa de dez minutos antes de começar a sessão. E aí, todos que iam votar, eles decidiram nessa linha de aprovar o projeto e aprovar também a emenda. Legal, então. Nada decidido ainda. É, na casa, sim. Foi aprovado o projeto e a emenda. Só que ainda tem essa situação, que pode ir para a sanção do prefeito, ele pode sancionar. Sancionou, nós temos a lei já no nosso município. Caso ele decida vetar, volta para a Câmara e ali os vereadores decidem se derruba o veto ou não. Se o presidente da casa vai promulgar a lei ou não. E nós tivemos hoje uma reclassificação. Batatais volta para a fase laranja. O que você acha? Eu acho isso muito bom. As pessoas têm adoecido de várias formas, não só com a pandemia. A necessidade de trabalhar, a necessidade de poder fazer uma atividade física, cuidar de si. É claro que isso não quer dizer que ninguém vai desrespeitar as recomendações. Não quer dizer que o negócio acabou, a pandemia passou, que dá para ir para a área de lazer, que dá para ir para, sabe, para aglomerar. Mas eu acho que o mínimo, o trabalho, eu acho ele necessário. Eu sou muito grato pela sua presença. Eu que liguei para ela. E ela prontamente já chegou aqui na rádio e a gente está batendo esse papo educativo para a gente explicar tudo o que aconteceu nessa sessão extraordinária, nesse projeto de lei. Obrigado. Eu que te agradeço. Obrigada pela participação e liga quantas vezes quiser. Abraço a todos. Obrigada pela participação e liga quantas vezes quiser.